Música Quanto a era digital pode alterar os hábitos e costumes da sociedade daqui adiante? Pode nos dar exemplos? Esse novo contexto digital, nesse momento que a gente vive, a gente tem várias alterações que acontecem, principalmente no que diz respeito à maneira como as pessoas se comunicam e no tempo que elas fazem as suas atividades comuns, diárias. Então, hoje com um smartphone ou com os smart gadgets, smart bands e smart watches, por exemplo, a gente tem uma facilidade muito grande. A gente consegue fazer coisas muito rápidas, dinâmicas e isso é uma mudança completa na maneira como a gente vive, porque ninguém mais para, por exemplo, num posto de gasolina para pedir informação como a gente fazia há alguns anos. Você tem hoje alguns softwares como o Apps, como o Waze ou como o Google mesmo e você consegue navegar, andar, você não precisa mais pedir informações. Se você estiver com um smart glass, por exemplo, essa informação é colocada na sua frente, ela é sobreposta à realidade, o que a gente chama de realidade aumentada. Então, todas essas facilidades acabam modificando a maneira como as pessoas vivem. imagina a comunicação, hoje a gente tem Snapchat, a gente tem mensagens, desde mensagens de texto até mensagens via aplicativos e isso é uma coisa absolutamente inovadora, você não precisa nem mais ligar para as pessoas o que há cinco anos, dez anos atrás era a novidade, né? Você falar no telefone era uma coisa absolutamente moderna e de repente agora você tem outras maneiras de se comunicar. Então, tudo isso muda o dia a dia, como as pessoas se comunicam e vivem. Então, acho que dentro desse contexto, você hoje com um relógio, você consegue fazer coisas que há dez anos se precisava de um computador. Então, isso tudo é uma maneira nova de viver e de se comunicar.